Bom dia, bom dia, de muita energia, de muita alegria, de muito amor, você e eu em mais um vídeo juntos, né? Hoje é aquela pergunta gostosa, o que a pessoa guarda lá dentro do coração dela? Qual é o segredo que nós não conseguimos arrancar? O que tem mesmo escondido lá dentro? Eu acho esse questionamento sempre muito interessante, porque ele é bem intenso, né? Bem, eu também gostaria, pra você que já está aqui sempre, gostaria sim de te desejar o mais lindo de todos os dias, te abençoar em nome de Deus e bem dizer em nome do povo cigano. E pra você que é novo por aqui, eu sou a Cristal e te desejo um bom caminhar ao nosso lado. Se você veio parar aqui, não foi por acaso, ou por acaso, eu não acredito muito. Então, sinta-se em casa, nessa casa, cheia de amor, compartilhando com você sempre os melhores momentos. Hoje, nós vamos descobrir o que tem a pessoa escondida lá no coração, o que é que ela não ousa compartilhar, compartilhar, dividir conosco, certo? Eu vou baixar a câmera. Ontem nós encerramos a nossa campanha, os 21 dias da oração, né? Então, hoje, nós vamos fazer apenas uma prece, agradecendo a Deus por essa oportunidade. E, aliás, a oração dos 21 foi de gratidão também, né? E quero também, humildemente, pedir o perdão àqueles com os quais, de alguma forma, eu não respondi à altura os questionamentos, os que queriam ver aqui na mesa. Mas eu passo aquilo que me é mostrado, né? E com o meu coração cheio de alegria e gratidão, quero convidar vocês para conhecer aí a caminhada, as orações, os aprendizados, os conhecimentos, né? Um dos vídeos que as pessoas, principalmente muito consulente, né? Fala cristal, por que eu estou vendo tanto número repetido? Eu sempre tenho no meu canal, se você procurar, significado do número 00 ao 1010, significado do número 1111 ao número 2020. E, assim por diante, tem os vídeos aqui, é muito intenso, né? Para quem vê os números repetidos, basta você clicar no Google aí, cristal, sol, lua e estrela, significado, é, números 00 a 1010. Ou, então, o número que tiver 44, 44, 55, 55, se for 55, estou dando um exemplo, né? Se for 55, 55, você pode digitar cristal, sol, lua e estrelas, significado dos números 51, 51 a 60, 60, porque o 55 se encontra no meio, né? Então, bora lá, agradecendo a Deus com toda a minha fé por ter vocês comigo, agradecendo a Deus pelo carinho que vocês têm dispensado, uma bênção a cada like, a cada feedback, a cada inscrição. Eu desejo que, de forma abundante, algo incrível aconteça na vida de vocês, por estarem apoiando o meu trabalho e os canais que eu também divulgo. Eu tenho um canal que está aqui, é o quinto link na descrição, né? Onde eu falo muito. É só canais amigos. O quinto link, se você clicar lá, você vai chegar no canal, onde eu divulgo o trabalho dos meus colegas. Eu faço isso de forma gratuita, é uma maneira de amor incondicional que eu encontrei para compartilhar aí, na prática, o amor incondicional com meus colegas. Bora lá para a nossa belíssima tiragem do dia. Que Deus nos abençoe a todos, que o povo cigano nos bendiga. Olha só, este baralho é o baralho Bocudo, escrito pelo Jesse Navarro. É um baralho muito intenso, muito forte. E ele, na verdade, é um Lenormand, mas o Jesse deu esse nome. Não existe muita diferença com o Lenormand. Eu só sei dizer que é um trabalho de fácil interpretação. Ele vem também com o manual, né? É incrível, vale a pena. Lá no outro canal, vocês encontram o link do canal do Jesse, que faz esse baralho, tá? Bem, para sabermos os segredos dessa pessoa, como anda o coração, o que guarda lá no fundo do coração, e aquilo que nós não sabemos, gente, hoje é dia de orarmos o primeiro raio solar, né? É domingo, domingo, o primeiro dia da semana, onde, então, nós rezamos o primeiro raio solar. Santa Sara Kali. Essa semana, no canal, teve Santa Sara Kali. Você já deu uma olhada lá, a história dela, que incrível que é. Vamos ver qual é o cigano que vai essa semana ao ar. Rosa dos Ventos. Olha que incrível. Essa semana que entra hoje, que começa hoje, nós teremos na quarta-feira a Rosa dos Ventos. Que maravilha. Vamos ver, então, com relação, que tipo de energia essa pessoa tem. Santa Sara, vovó cigana e Bocudo. Bocudo vem representando, é o cigano Pablo para mim, tá? Então, o cigano Pablo, não que o cigano Pablo seja Bocudo, o nome do baralho é Bocudo, mas é um baralho que, quando o Jess me presenteou, eu dediquei ao cigano Pablo, ok? Vamos ver aí o que é a alma dessa pessoa, qual o peso da alma dessa pessoa. Se é uma pessoa que tem uma alma pura, uma alma bonita, uma alma... O que que tem lá? Nesse momento, o que tem? Como é que anda a alma desta pessoa? O momento da alma da pessoa. A alma é sempre a mesma. O momento da alma, né? Nós temos momentos carmáticos, nós temos momentos muito felizes, nós temos momentos infinitos, né? Então, vamos também ver o tipo de pensamento dessa pessoa quando pensa em nós. Olha só, o Jô tá aí num cruzeiro, numa viagem da lua de mel, que eu sempre previa pra ele, né? O Jô casou. O Jô é rapaz que me deu esse... que mandou pra mim lá do Brasil esse oráculo de pensamentos, tá? Jô, boa viagem pra você, pra sua esposa, muita alegria. Eu vou separar o terceiro deck, o Cigano Pablo, o segundo deck, a Vovó Cigana, e nós vamos começar com a poderosa Santa Sara Kali. Eu tenho uma playlist que fala de todos os ciganos e todas as entidades presentes aqui no canal, tá? Então, basta você procurar e você vai achar sobre todos eles. Hayling Ben Chakra. O Chakra Umbinical, tá? É onde nós acarretamos... É o que dizem que nós pegamos toda a energia. Essa pessoa, ela está num momento bastante sensível da vida dela, onde ela atrai pra si. Eu diria um momento realmente esponja a energia dela. Nesse momento, é uma pessoa que está bastante ligada aí, né? Ao mundo... Por exemplo, se alguém está triste, essa pessoa absorve fácil. Se alguém está feliz, essa pessoa também já se contagia com alegria. Ela está num momento esponja da vida dela, tá? Perdão. Ah, está sensível, né? Essa pessoa está muito sensível. Pudera. Com relação a você, ela está num momento dos amantes, dos amores, dos apaixonados. Olha que coisa mais linda, né? Aí, esse anjo aqui, abençoando esse casal. Com relação a você, essa pessoa está num momento bastante apaixonado, por isso que anda tão sensível, né? No final, vamos ver o momento da alma e o que tipo de pensamento rege essa pessoa. Deixa eu pegar um olhar aqui. A lua, olha só, a lua fala pra nós das saudades, do momento, do que o criar, do namorar, aí vem os amantes e vem o chakra mais sensível, que é o umbinical. Momento onde essa pessoa sonha em ter um relacionamento, uma aliança, né? O momento dela é de querer algo estável. um convite, olha. Cristal, mas essa pessoa não está nem se comunicando comigo. Eu sinto uma pessoa um tanto quanto melancólica, saudosa, eu não sei o que, como é que está a situação de vocês, mas essa pessoa com relação a você, ela está super apaixonada. essa pessoa teve um momento da vida dela que eu creio que ela foi, que ela teve uma mágoa por uma traição, algo muito que machucou-a. E aqui eu vejo que ela volta para os teus caminhos, ela, de certa forma, ela guarda um pouco de medo de que algo possa acontecer. Aqui, a carta do rato me fala muito de saudades, de querer, sabe, aquela pessoa que já está cansada de estar sozinha, que quer compartilhar a vida, que quer firmar alguma coisa, já cansou de viver, de estar aqui, ali e tal, é uma pessoa que realmente quer uma estrutura com você, tá? Porque eu vejo que essa pessoa vem ao teu bem, você vai receber algum tipo de convite. Essa pessoa é uma pessoa que eu tenho 99% de pessoas aqui, eu vejo que já passaram por momentos de dor e por isso essa pessoa se encantou, se apaixonou e tem medo de expor isso. É isso que eu sinto nessa tiragem. Mas, o que está para chegar para vocês é um compromisso, é um pedido de compromisso sério por parte dessa pessoa. Ela ainda, talvez ainda não tenha falado e tal, e se você já tem um relacionamento sério, essa pessoa, ela guarda com ela uma certa angústia, talvez por gostar demais, por... Essa tiragem está bem, bem complicada, bem pesada. Aqui eu sinto, claro que não fecha com todos, é uma leitura generalizada. Mas, eu sinto muito uma pessoa, vários casos, onde a pessoa tem medo de se entregar, medo de assumir esse sentimento. É como se ela não admitisse o que ela sente de verdade, tá? O segredo dela é o medo de assumir, mas é uma pessoa que sonha com relacionamento e ela tá numa energia e assim, muito apaixonada por você, muito amorzinho e tal. para aqueles que não estão se falando, já já chega aí notícias, em alguns casos, até algumas notícias, é... deixa eu ver isso aqui... que essa pessoa talvez... Será? Nossa, é isso que é mostrado. Pessoas que foram... Desculpa, tem carta virada aqui no meio. Eu acabei virando sem querer. Pessoas que estão passando por alguma doença na família, alguma coisa nesse sentido e por isso estavam um pouco afastadas. Mas com relação a você, essa pessoa realmente esconde o desejo de ter aí um relacionamento mais sério, de viver uma história. Essa pessoa ou ela passou por algo que fez ela perceber, entender esse sentimento, tá? Ó, aqui fala do vir. Tanto aqui o cabaleiro tá pra dentro como aqui, tá? o que vem aí. Olha aqui, os ratos, a lua, a lua se repete, o cavaleiro, o cachorro. Essa pessoa, se você está triste, está com saudades de alguma coisa, essa pessoa tá absorvendo isso, tá? De você. Então, vamos levantar esse astral, vamos ficar alegre, vamos cantar, vamos sorrir, vamos ouvir exercícios poderosos, faça aí os exercícios dos sete raios solares, faça uma oração, um amor, faça essa pessoa se sentir bem, porque ela tá, vocês têm uma conexão de alma muito grande e essa pessoa tá, ela tá absorvendo aquilo que você sente. e se não for essa situação, tem gente aqui que perdeu alguém, família ou amigo e tá muito triste, tá? Aqui, a cruz e o sol. Seja o que essa pessoa estiver sentindo, passando, o fato é certo, é uma pessoa que tá num momento melancólico, sensível da vida dela, muito sensível, ela tá bem envolvida, entregue aos sentimentos, porém, aqui, ela vai vencer algo, ela precisa vencer algo que aconteceu com ela ou na vida dela ou em torno dela, tá? Pode até ser em alguns casos, não pode, é realmente em alguns casos, algo errado com você e essa pessoa sentindo isso, mas no final tem uma grande luz, uma grande vitória aqui pra vocês, tá? Então, vamos ver o segredo da alma do momento, ela está num momento de reflexão muito grande, refletir diferentes situações, tá? Aqui, o sol, essa pessoa tentando entender e sendo curada de um sentimento de dor, é uma pessoa que tá em momentos de meditação, é um momento muito, muito, eu repito, muito sensível na vida dessa pessoa, tá? memórias do passado impedem esse amor de fluir, o perdão é necessário para que esse amor possa existir, tá aqui, tá? e é isso mesmo, é algo que aconteceu que tá impedindo, tá? Parece que tá amarrando tudo isso, tá impedindo que flua, né? mas faça oração de perdão, faça, enfim, oração amor, é, oração de cocriação, já que saiu a lua, né? Várias vezes aí, faça orações de cocriação, saiu sol e lua significa chamas ou almas gêmeas, mas a lua saiu antes, então é realmente um momento entre vocês de cura, tá? Mas o segredo realmente é não conseguir, não conseguir se entregar por alguma razão, nós vamos a vovó cigana, vovó cigana, pra você que escolheu vovó cigana, a energia do momento dessa pessoa é querer fazer parte de uma família, é querer participar mais da vida familiar de vocês, tá? Momento família, momento participar tanto estar no meio cultural de algo ou estar no centro de algo, fazer parte de família, sentir-se rodeado e aceitado, tá? É como se houvesse um certo sentimento de rejeição prejudicando essa pessoa, tá? De alguma forma. Com relação a você a energia da justiça. Talvez essa pessoa se sinta um pouco de menos, talvez essa pessoa não se sinta totalmente à vontade, tá? E ela necessita desse participar. A justiça fala muito daquilo que nós temos que passar. É uma questão de justiça e a justiça é divina, né? Então, é aqui literalmente algo que fala de eu quero estar no meio dessa situação, eu quero fazer parte de algum lugar. A carta de justiça hoje me é mostrada assim, ela tem diferentes significados, mas comparado com a energia geral da pessoa, a energia com relação a você, é querer participar mais da tua vida, é querer estar mais presente. A âncora, a âncora fala da certeza, da segurança, a criança, a família, aqui já a energia da família participar mais da tua vida, tá? Os caminhos, a carta da carta, exatamente como o primeiro beck, a carta da carta também caiu na linha de meio. Os ratos, o buquê e o chicote. Aqui na vida de vocês aconteceu algo que causou uma mágoa nesta pessoa, tá? Essa pessoa, ela está passando por momentos onde ela se sente menosprezada, onde ela sofre, mas onde ela acredita que mudanças possam estar no caminho. Essa pessoa quer uma introdução, ela quer uma convivência, ela quer uma participação, ela realmente quer estabilidade, ela quer uma família, ela pode não falar disso, talvez por alguma razão, mas isso machuca essa pessoa, tá? Aqui a carta da carta também cai na linha de meio como a outra, talvez vocês vão saber de algo que aconteceu na vida dessa pessoa, o porquê que ela está triste, mas ela guarda aí alguma coisa que a machuca. é como se ela se sentisse um pouco rejeitada, ela não é como, ela realmente se sente um pouco rejeitada com relação à situação, né? E por isso ela tanto quer participar e isso a faz sofrer, tá? Os lírios falam do sim, da essa pessoa demonstrando calmaria, harmonia, tudo, ela quer pra ela tudo isso com você. Essa pessoa é uma pessoa que pode estar rodeada de um milhão de pessoas, mas se sente bastante só. a foice e a âncora, ela sente falta de estabilidade, de segurança, de estar em algum lugar. essa pessoa virá para os teus caminhos muito em breve. Você terá uma notícia, uma mensagem, algo muito rápido por parte dessa pessoa. Você saberá da tristeza, da dor. Essa pessoa tá num momento de sofrimento na vida dela. A lua e o sol. me parece que mais uma vez mostrando vocês almas gêmeas, né? E um momento lua, e um amor que se intensifica. É como se a notícia que vocês vão receber, essa pessoa, vocês vão perceber que ela está só, que ela está triste. Como eu disse, ela pode estar rodeada de um milhão de pessoas, mas ela, o coração dela, falta aquele calor. Ah, mas ela tem, ele é casado, tem mulher, tem filhos, ou ela é casada, tem marido, sogro, sogra, bisavó, tataravó, tudo em volta. Mas é o teu calor que falta neste momento, no coração dessa pessoa. Essa pessoa quer esse acalento, tá? Ela precisa disso pra se sentir bem. Vamos ver aqui o momento da alma. O momento da alma dessa pessoa é de quem atrai milagres. Essa pessoa espera por um milagre na vida dela. A alma dela anseia por isso. É algo da ancestralidade. É um amor muito profundo. É algo que nasceu com essa pessoa e que vai ser levada por essa pessoa e compartilhada com você. Não interessa por quantas vidas, até vocês realmente estarem bem nessa situação, tá? um milagre está por acontecer aqui. A escuridão se desfaz, a luz começa a surgir. Então, entende-se que você saberá de algo dessa pessoa, essa pessoa se aproxima dos teus caminhos mais e mais e mais. Mesmo que vocês estejam no mesmo ambiente, talvez tenha alguma coisa ali que não está ok. às vezes a gente está com alguém, mas a gente não consegue ler os pensamentos do outro, né? A gente não sabe. Aqui fala é necessário abrir mão do controle de toda a situação para esta relação fluir. Ou seja, talvez essa pessoa justamente você tome talvez os passos principais e essa pessoa sempre acaba ficando se sentindo às vezes nós pensamos nós protegemos demais alguém pensando que estamos fazendo bem, mas nós estamos castrando a liberdade do outro e ele não se sente à vontade porque também gostaria que algo fosse diferente. Às vezes é isso também. Adapte a sua situação aí, tá? Mas eu posso dizer que essa pessoa é uma pessoa que não tá passando pelos melhores. Às vezes pode estar parecendo depressiva ou estar realmente depressiva. Hoje em dia se confunde muito ou estar triste ou estar em depressão. São duas coisas totalmente diferentes. Alguém tá um pouco triste e fala você viu que fulano tá em depressão, tá com depressão profunda? Não, isso pode ser tristeza. Tristeza é uma coisa, depressão é outra e age de forma totalmente diferente. a tristeza nasce do nosso coração, da nossa alma, sendo que a depressão vem do cérebro, é uma doença que atinge o cérebro. Então, são duas coisas que não devem ser confundidas, tá? Gratidão uma vovó uma vovó cigana e ao cigano Vladimir. Nós vamos ao terceiro deck, ao Pablito. Vem cá, Pablito. Qual a energia da pessoa com relação, não, a própria energia? O plexo solar, aquele na altura do estômago, o de estar de vez em quando, o plexo solar, ele fala muito da conexão, é diferente da conexão coração, mas é onde a sensibilidade de sentir o que o outro sente também, tá? Às vezes você sente o teu, como se fosse o estômago apertando ou alguma coisa, algumas pessoas sentem um pouco até de enjoo, essa é a ligação, a aproximação da chama da vida da gente e às vezes ela não está conosco, mas nós sentimos isso e quando, mesmo que ela esteja, às vezes quando algo não vai bem com o outro, o outro também sente ou quando vai muito bem, também sente, tá? Essa pessoa está num aumento do plexo solar bastante ativado. A energia do imperador com relação a você, aqui já é a pessoa que é bastante controladora, que é bastante, por exemplo, pode estar numa crise de ciúmes ou desejo ou de comandar, essa pessoa é uma pessoa que luta, se ela acha que ela pode estar perdendo ou já ter perdido você, ela começa a lutar, ela começa e aí então o chakra solar na altura do estômago aqui começa a sentir isso muito forte, é como se estivesse ansiosa, a sensação de ansiedade, tá? essa tiragem dos domingos ela é muito interessante porque ela mostra semanalmente como a pessoa o que ela está escondendo nesse momento aquilo que você não percebe mas que pode estar acontecendo são sinais de alerta para nós com relação a pessoa ela é muito intensa e muito forte hoje vai mostrar o que está nos caminhos de vocês Pablo fala já vem julgando a serpente os caminhos e a serpente muita paixão na caminhada de vocês, tá? a carta da carta os pássaros o navio a montanha nossa como tem bastante gente longe aqui afastados por distância não por estarem brigados mas muita gente em distância geográfica e é para aqueles que estão aqui uma coisa é clara para aqueles que estão o amor está viajando o amor está em outra cidade o amor está em outra pátria ou está a trabalho alguma coisa nesse sentido vocês terão uma notícia cheia de malandragem uma mensagem assim bem malandra bem cheia de que a gente não pode estar falando muito aqui no youtube para não ser podado né mas para quem está longe isso na verdade não é só paixão isso demonstra que essa pessoa sente um amor bem louco por vocês engraçado que me é mostrado aqui pessoas que estão longe e que estão como eu vou explicar isso aqui pessoas que viajaram para outros lugares foram talvez visitar família ou estão no seu próprio lugar é tipo assim mora em Brasília mas foi para o Rio Grande do Sul um exemplo só um exemplo ou mora em Londres e foi para o Brasil ou mora no Brasil e foi para Londres qualquer lugar mostra que essa pessoa está da onde é a origem dela qual é a origem ela está na origem da alma dela mas principalmente fala que nesse lugar é que ela sente o quanto ela te ama porque ela está num lugar onde ela já viveu com você onde vocês dois já tiveram uma história tá para quem não está longe para quem está próximo mesmo fala que por um período aí que vocês estejam passando de dificuldades tudo isso tem servido para fazer essa pessoa perceber que você é o amor da vida dela que você é a pessoa que ela procurou que ela quer para ela com ela ok essa pessoa é mais quer para ela porque ela tem energia de imperador não é nem querer estar com você é uma pessoa um tanto quanto egoísta é querer ter você não é nem você pode dizer ai sou fulano é meu parceiro não eu tenho fulano para mim fulano é meu né mais ou menos isso essa pessoa realmente te quer com você essa é uma pessoa que ela por mais que ela não demonstre porque o imperador é muito orgulhoso ela tem uns ciúmes doidos chega uma coisa assim uma ansiedade um nervoso né e ela aqui mostra claro aqui tem notícias muito rápido dessa pessoa para você independente se faz muito tempo ontem ou quando vocês se falaram vem uma notícia onde você vai perceber um sentimento você vai se sentir por mais que a notícia seja assim estou indo jantar agora vou sair com amigos agora porque que disse isso para você porque de certa forma está compartilhando o momento dele ou dela mas não está falando que me ama nem que está com um desejo por mim não a gente tem que aprender a interpretar as entrelinhas da situação e aqui é isso tá a mensagem pode ser uma qualquer aqui está chovendo interessante o mundo saber que onde está chovendo grandes coisas chove todo dia que onde eu estou né então qual é a diferença não está querendo dizer ei estou aqui tá sabe procure ver as entrelinhas do que a pessoa fala tá vem uma mensagem por que que vem a mensagem porque pensou em você e porque quis compartilhar o momento com você na verdade é isso ninguém manda uma mensagem para dizer que está chovendo não alguém manda alguém manda uma mensagem dizendo que está chovendo porque lembrou de você de alguma forma levou o pensamento do romantismo da chuva com você ou então do frio a falta que você faz mas a verdadeira o que está por trás disso tudo falando como parapsicólogo agora é que na verdade quero estar com você ok cachorro a cobra a paixão de duas almas gêmeas o entendimento o perceber que sentiu tua falta essa pessoa entendeu o quanto aprendeu a lição do quanto você é importante para ele ou para ela essa pessoa vai acabar mandando essa mensagem ou telefonando alguma coisa para você sei lá e você vai perceber que essa pessoa na verdade já tomou uma decisão dentro dela ela quer um novo início ela sente sua falta e as as dificuldades entre vocês a distância talvez tem causado essa saudade essa tristeza essa pessoa o que ela não conta para você ainda é que ela é super mega apaixonada por você olha o coração e a árvore se essa pessoa estiver longe de você digamos que essa pessoa foi para algum outro lugar para longe essa pessoa está lá ela está sentindo muita tua energia essa tiragem fala muito de pessoas que estão viajando ou estão em outro lugar a não ser vocês é um lugar onde ela sente ela tem déjà-vus lembranças de outras vidas tá literalmente aqui é ó expectativa o momento da alma do do encontro da explosão né é o momento da alma do reencontro foi o que eu disse essa pessoa provavelmente os que não estão fisicamente juntos que estão um pouco afastados uma outra cidade em outro lugar a pessoa foi sei lá onde é mais para esse tipo aqui fala que houve um déjà-vu um reconhecimento muito grande do passado e para aqueles que estão juntos que estão no mesmo lugar lembranças de uma vida passada estão aflorindo muito forte e essa sensação estranha na boca do estômago na verdade são os sinais de que essas lembranças estão renascendo trazendo lembranças dos momentos de paixão e de amor que vocês viveram e para quem talvez eu vou até mais além essa aqui é uma tiragem que eu poderia ficar horas falando mas eu não posso porque é um vídeo né tem que parar mas para quem em alguma situação numa vida passada foi traído ou traiu a dor do amor tá moendo tá aqui eu poderia é uma loucura o que o povo cigano me mostra aqui o que as entidades me mostram aqui eu tenho as visões então me vem as visões e situações parar por aqui né sua ausência dolorida sinto falta da sua alma colorida que Deus abençoe vocês espero que você tenha gostado dessa tiragem deixa o teu feedback que pra mim aqui no canal é pra nós do canal é muito importante muito mesmo eu espero poder estar aqui por muito e muito tempo com vocês que Deus abençoe a todos e que o povo cigano nos bendiga tchau tchau tchau